Senhoras e senhores, muito boa noite. Como nós estamos chegando ao fim do semestre, esta aula e mais uma apenas, eu quero hoje fazer uma recapitulação de tudo que nós fizemos nesse semestre, do meu ponto de vista. Então, durante o semestre, nós analisamos diversos sistemas éticos, Platão, Aristóteles, Kant. E eu quero hoje dar ênfase para o sistema ético que eu mesmo estou propondo e que já apresentei a todos vocês, então eu vou apenas resumir e a cada passo apontar, mas só para relembrar, as posições marcantes, principalmente em contrário. O primeiro passo é o problema da contingência. Contingência ou facticidade. É aquilo que pode ser, pode não ser, e de fato está sendo assim. Ou usando outro verbo, pode existir, pode não existir, mas de fato existe. Isso aí, este de fato existe, a facticidade ou a existência contingente. E reparem bem que tinha uma opção, pode ser, pode não ser. Pode ser assim, pode ser assado. Esta opção, no mínimo duas, pode ser três, quatro, mas no mínimo duas, é condição necessária de possibilidade para que a gente fale em liberdade e depois em ética, na minha opinião. Então, quando um sistema for necessitário, na minha opinião, não há contingência e por isso não poderá haver ética. Quais são os sistemas necessitários? Podem ser de cunho científico, um físico que diz que tudo está pré-destinado, pré-calculado. O determinismo científico, o determinismo religioso que diz que Deus tem uma pré-ciência de tudo e a graça pré-destina, pré-destinação em Santo Agostinho. E terceiro, um necessitarismo filosófico, como, por exemplo, em Marx, em que a marcha da revolução é inesorável. E eu digo de propósito Marx, eu podia ter dito Hegel, mas sobre Hegel a gente pode ter uma dúvida se ele de fato pensava a história como um desenrolar necessário. Eu acho que sim. Agora, em Marx é claro que a história é necessária. Aí não há contingência. Parece que há, aparece, mas não há. Dentre os pensadores éticos, o que defende uma posição necessitarista e, apesar disso, tem um conceito de liberdade e de ética, que eu não entendo como, é um amigo meu, que acabamos de mencionar aqui antes da aula, Vitório Hösler. O Vitório Hösler, que hoje é um jovem professor nos Estados Unidos, nós estamos jovens assim, o Vitório estudou na Alemanha, fez doutorado lá, é um daqueles gênios muito jovem, ele já se destacou. O livro dele sobre Hegel, em dois volumes, é uma das melhores coisas que existem no século XX sobre isso. E ele escreveu um livrão sobre ética, ele hoje leciona na Alemanha, mas pensa menos nos Estados Unidos. E ele, estranhamente, tem um determinismo filosófico, tudo é necessário, e, apesar disso, ele fala em liberdade e fala em ética. Eu não entendo. Como é que o Vitório pode fazer isso? Ele faz. Então, eu estou apenas mostrando identidades e diferenças. Na minha opinião, tem que haver contingência. Pode ser assim, pode ser assado. Segundo passo. Autocausação. Eu uso de propósito a palavra mais focante, autocausar, causa sui, a palavra usada normalmente, mais corriqueiramente, é autodeterminação. Diante de uma alternativa possível, tenho duas opções. Eu me decido por uma opção. Esse eu me decido é autodeterminação, autocausação. Quem é que é contra isso? Todos aqueles que pegam um sentido duro de causalidade, em que cada coisa contingente tem que ter uma causa a ela pré-existente. Uma causa pré-existente ao efeito. autodeterminação. Então, se eu me autodetermino, isso é algo contingente, esse meu ato, logo tem que haver antes algo que me determine. E se esse algo me determina, o meu ato livre não é livre, na minha opinião. Mas, na opinião de um Vitório Hösler, ele é contingente, estranhamente, eu não entendo como, e ele vai dizer que é livre, que eu também não entendo. Mas não é só Vitório Hösler que diz isso. Qualquer marxista diz isso. O marxista não tem opções e ele livremente vai fazer a revolução. E esse ato livre dele é necessário. Eu acho isso incompatível. Então, primeiro ponto, a contingência existente no mundo real. Segundo ponto, autocausação, que é um conceito no primeiro choque, a gente acha estranho. Se a gente for pesquisar com mais cuidado, a gente vai verificar que esse conceito de causa sui, embora tenha sido pedra de escândalo no século 19 e 20, ele é um conceito clássico. A gente encontra isso em Platão, encontra em Aristóteles, nos neoplatônicos. mas já está lá em Platão, como também em Aristóteles, tanto na física como na metafísica. Causa sui, a itia tu real tu. Então, primeiro passo, a contingência no mundo, pressuposto, na minha opinião, de toda e qualquer ética. Segundo passo, autodeterminação, autocausação, eu me determino. e esse me determinar agora, tendo ao menos uma opção ou mais, mas ao menos uma, ele não está obedecendo a uma lei dura. A minha pergunta, está obedecendo a alguma lei mais fraca? E aqui nós vamos para o terceiro ponto, uma ética geral no século 21. O terceiro ponto é a formulação do imperativo categórico, o que Kant chamava de imperativo categórico. Para começo, eu lembro a lógica modal. Na lógica modal tradicional, como ela se desenvolveu no século 20, principalmente quando formalizada, a lógica modal conhece só dois operadores modais e suas negações. possibilidade e necessidade. Então, em ética modal, século 20, a contingência saiu. Ela estava, por exemplo, no século 18, 19, existência, ou contingência, facticidade. No século 20, a lógica modal pega a possibilidade e necessidade e só. Se a gente fala em facticidade, o lógico modal fica desconfortável e ele acrescenta a contragosto mais uma modalidade. E quando a gente fala em deôntico, ele mais a contragosto ainda introduz uma quarta modalidade. Deve ser assim. então, vocês vão encontrar nas filosofias modais do século 20, vocês vão encontrar dois operadores com os quais, sobre os quais há consenso e que foram formalizados até onde se podia ir, que é possibilidade e necessidade e suas negações. aí tem um terceiro operador modal que é aquela facticidade, pode ser e pode não ser, mas de fato é, de fato existe. E tem uma quarta que é o dever ser, dei em grego. É impossível, pelo que se viu no século 20, vamos dizer impossível, ninguém conseguiu durante o século 20 justificar o operador modal dever ser a partir dos operadores modais tradicionais, possibilidade e necessidade. Pegando possibilidade e necessidade com os axiomas usuais e até alguns menos usuais, não há jeito, ninguém conseguiu a partir disso explicar, demonstrar, nem mesmo mostrar um operador creôntico. E o que ocorre então na segunda metade do século 20 quando a gente fala em ética? Ocorre aqui um pulo, a gente sai dos operadores modais tradicionais e postula sem conseguir explicar um operador modal deontico, Dei, deve ser. Isto é feito, vamos pegar dois grandes pensadores éticos contemporâneos, Apple e Habermas, e vamos pegar Tungunha também, só para ver o contra-exemplo. Os três estão vivos, os três são amigos entre eles, os três são amigos nossos, estiveram aqui no Brasil o Apple e Habermas introduzem o operador modal na roda do discurso. Então eles fazem o pressuposto de que existe aqui, agora, uma roda do discurso sem violência. E nesta roda do discurso sem violência, a única coisa que vale é o argumento bem apresentado. representado e ele vale pela força do argumento. Então, nesta roda do discurso, Habermas, não deve haver violência. Se há violência, ela não é uma roda de discurso sem violência. Agora, se ela está se reunindo a uma roda de discurso sem violência, vigi nela um princípio deônico, de que não haja violência e de que a gente deva ouvir e analisar os argumentos dos outros, conversar com os outros, discursar, fazer, então, uma discussão sobre o assunto, de tal maneira que dessa discussão surja uma verdade teórica, num caso, e, em outros casos, uma verdade prática. a gente funda um costume, um agir em conjunto que se transforma em hábito, em costume, em lei. Vocês reparem que Apel e Habermas não conseguem deduzir o dever ser a partir do é necessário. Eles, inclusive, dizem que isso não é possível fazer, é impossível conseguir. E eles fazem seria injusto com eles usar a palavra, mas, de uma forma bem humorada, a gente pode dizer, eles fazem um contrabando. Eles estão num discurso que só tem dois operadores modais, tradicionais, e eles agora, de certo modo, contrabandeiam o dever ser. E com muita razão, porque no mundo em que nós existimos, este mundo não é regido apenas por operadores modais clássicos. É necessário, é possível. Claro que eles vigem no mundo real, mas no mundo real, a maioria das coisas não é, nem objeto, é objeto da possibilidade, sim, mas não da necessidade. E aí se introduz o dever ser, de certo modo, por contrabando. Um outro exemplo dessa dificuldade, e é um exemplo muito bom, porque até hoje ele não conseguiu a solução, é o Tugnard. O Tugnard passou a vida dele trabalhando em cima desse problema. E ele segue um caminho diferente do caminho dos amigos dele, Aple Habermas, ele vai fazer o caminho que os ingleses fizeram no começo da modernidade, através dos sentimentos morais. No começo da modernidade, os pensadores empiristas ingleses vão descobrir o sentimento moral. E dessa análise do sentimento moral vai nascer, aliás, a economia política. A economia política é uma ciência que continua a investigação sobre princípios morais, assim como os ingleses, Bentham e os clássicos ingleses depois elaboraram. Tugnard tenta, a partir dos sentimentos morais, chegar a um dever ser. Eu, pessoalmente, acho que ele não consegue e eu acho que ele mesmo não está tão seguro assim que ele consegue. O fato é que ele está sempre de novo procurando construir isso. Como Fichte fazia com a doutrina da ciência, assim o Tugnard está fazendo com só esse passo. fazer a passagem para proposições normativas. Isso, via de regra, é formulado da seguinte forma, como a gente faz a passagem de proposições descritivas para proposições normativas. A garrafa está de fato cheia d'água, uma descrição. como é que agora eu faço uma proposição normativa? A garrafa deve estar cheia d'água. Antes de usar, a garrafa deve estar cheia d'água. Isso aí, hoje, aqui entre nós, é um dever ser e aqui nós temos o dever ser em forma de fato. E eu posso destruir o fato, derramar água e aí a garrafa não está cheia, ela pode estar cheia, pode não estar cheia e ela deve estar cheia, pelo menos no começo da aula. Esse é um dever ser. E essa dedução a partir da mera descrição é o problema desse terceiro ponto que nós estamos agora tratando. Eu trouxe Apple Habermas, uma situação semelhante, vocês encontram nos americanos e nos ingleses, na sequência de Rawls, ele tem dois princípios que ele não pode questionar nem fundamentar ulteriormente. Vocês encontram um problema bem colocado no Tugendhat, mas sem solução. Eu, pessoalmente, eu faço aqui uma coisa que eu falei para vocês e dei ênfase. Eu, pessoalmente, eu faço uma análise, eu faço a fundamentação do dever ser mediante uma análise filosófica do conceito de não contradição, do princípio de não contradição, ou, mesma coisa, do princípio de identidade. Do ponto de vista lógico-formal, o princípio de não contradição tem o operador modal é impossível a Byneton em Aristóteles. Só que, na realidade, de vez em quando, existem contradições. Se o princípio de não contradição fosse um princípio duro, como ele foi formulado por Aristóteles, a contradição seria impossível e aquilo que é impossível não pode existir nunca. Logo, nunca poderia haver um P e um não P. Mas existe, de vez em quando, uma bobagem? É. Não deve existir. Tu não deves escrever P e não P. Agora, poder pode, só que é uma bobagem. Reparem, aqui eu introduzo o dever ser. Analisando o princípio de não contradição ou o princípio de identidade, nós reparemos que no mundo real, esses dois princípios têm que ter um operador modal mais fraco que o tradicional, a necessidade tradicional. A identidade é a mesma coisa. A é igual a A, em lógica tudo bem, mas nós, eu sou eu, eu não sou eu. eu sou aquele eu que eu quero ser, eu sou aquele eu que devo ser e que ainda não sou, eu sou eu que de fato sou, mas ao mesmo tempo eu sou um eu que ainda não estou sendo. Então, eu tenho uma identidade que não é tão dura como aquela identidade do A igual a A. O 2 mais 2 é igual a 4. Os 2 mais 2 é igual a 4 são necessários com o operador modal duro. Eu sou eu é um operador modal fraco. Nós somos nós é um operador modal fraco. De repente, se abre a porta entra mais um, abre a porta sai um e nós aqui somos o que de fato somos e somos aquilo que devemos ser e estamos então ao mesmo tempo operando com dois nós. O nós que tem um operador modal de facticidade e o nós que tem um operador moral do dever ser. Isso vale do nós, vale do eu, vale de qualquer coisa. Então, o ângulo reto é necessariamente ângulo reto. Só que se a gente for lá olhar na realidade, ele deve ser reto, mas na realidade ele nunca vai chegar em milésimos de centímetro nessa exatidão que só a matemática tem. Então, a porta deve ser retangular, deve. E ela realmente chega perto, mas não é a necessidade dura. Então, o que eu estou propondo em lugar dos dois princípios sem justificação do Rawls, no lugar de pressupor uma lógica do discurso sem violência, Apple e Habermas, no lugar de uma análise de princípios, sentimentos morais, sentimentos morais, os clássicos ingleses e contemporaneamente o Tugnard, em lugar disso, eu faço uma análise do princípio de identidade, do princípio de não contradição. E eu não consigo demonstrar o dever ser, mas eu acho que eu consigo mostrar que na aplicação da não contradição e da identidade, quando eles são aplicados ao mundo real, os dois princípios ficam mais fracos do que eles são na teoria. E esse operador modal mais fraco eu agora, por definição, chamo dever ser. Reparem que eu não estou fazendo numa primeira análise, aí nós vamos agora para o quarto ponto, eu não estou fazendo numa primeira análise uma justificação da ética humana. Eu estou fazendo numa primeira, primeiro passo, uma justificação de que no mundo real os princípios, dois princípios básicos, não são operados com o operador modal, é necessário. eu tenho um operador modal mais fraco no mundo real. E agora, isso foi o quarto passo. Agora, no quinto passo, eu vou aplicar isso a nós, homens. Assim como a porta, o ângulo não é exatamente 90 graus, deve ser, chegar perto, assim nós também devemos ser x, y, z. Ou às vezes devemos ser x ou y, mas não z. O que que é esse dever ser? Que existe um dever ser, um operador modal mais fraco, eu acho que eu demonstrei. Agora, vamos perguntar como é que ele é formulado. A formulação moderna, antiga, clássica em Aristóteles, como nós vimos aqui, no decorrer do semestre, é virtude como hábito. E nós, olhando Aristóteles, o livro da ética nicômaco, nós verificamos que o próprio Aristóteles diz que isso não está certo. Não é apenas a habitualidade que dá o caráter do dever ser, do ético. E ele vai, então, cavocar e procurar outros critérios e vai no fim, vai dizer primeiro a parte do hábito, depois ele vai fazer uma análise ulterior e vai chegar no ortós logos, a reta razão. Mas quando a gente pergunta para ele qual é a reta razão que vai determinar o meu agir, ele também não vai adiante. Aristóteles. Platão, o dualista, tem o mundo das ideias e as ideias dizem como é que deve ser e o nosso mundo, sendo apenas uma cópia mal feita das ideias, o nosso mundo deve se aproximar o mais que pode do mundo das ideias. Esse é o dualismo Platão, que o próprio Platão se autorrefuta no diálogo Parmênides e no diálogo sofistas, entre outros lugares. só de que nem Platão nem os Aristóteles nos salvam aqui a pátria. Isso entra na civilização greco-cristã e vai se encarnar em duas palavras que vêm até os nossos dias, que é a palavra dignidade humana e a palavra essência do homem. Então, as coisas são éticas se estão de acordo com a dignidade do homem e ou a essência do homem. Eu disse a vocês que eu pessoalmente acho as palavras muito bonitas, até hoje são usadas tanto na filosofia como no direito, mas eu não acho que elas tenham sustentação. Ou seja, eu preciso explicar por que a dignidade humana é digna. Eu tenho que explicar por que a essência do homem é essencial na hora que nós temos uma teoria de evolução e o homem é primo em terceiro grau do orangotango. Como é que eu vou falar de dignidade humana sem falar ao mesmo tempo de dignidade chimpanzéica, por exemplo? Mas a gente fala em dignidade humana, fala em essência humana, eu prefiro não usar essas duas palavras e não vou utilizá-las para fundamentar a ética. Há uma outra opção, há uma outra opção na história da filosofia que é a opção kantiana. Kant estava convicto que no mundo real a série causal era inesorável. De sorte que no mundo real não há espaço para liberdade e portanto não há espaço para ética. Daí Kant, o Kant maduro, crítico, separar rigorosamente a razão teórica no qual isso aparece como antinomia insolúvel e razão prática que é separada e na qual ele vai dizer que a condição necessária de possibilidade do dever ser é um imperativo categórico. Então, Kant está bem consciente do problema do necessitarismo e para fugir do necessitarismo ele separa a razão teórica na qual tudo é necessitário e a razão prática na qual há liberdade ética. Ou seja, na razão prática ele vai formular isso como imperativo categórico age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de uma norma universal. Ou seja, universalização da norma é o critério kantiano de moralidade. Habermas e Aplo como nós vimos fazem uma pequena mudança eles vão dizer universalização dos efeitos do meu ato. Se eu decido por A ao invés de B as consequências previsíveis da minha decisão podem ser aceitas por todos esse é o princípio imperativo categórico segundo Habermas e Aplo eu vou usar esse imperativo categórico mas mudo o que que eu mudo eu concordo com Habermas em tudo que eles dizem de positivo eu acho que está certíssimo isso o problema é o problema da separação entre a razão prática e a razão teórica Aplo e Habermas são contemporâneos fim do século XX começo do XXI eles então não defendem descaradamente a separação que Kant fez entre a razão teórica e a razão prática não defendem mas se acomodam nela porque eles estão de fato pressupondo isso e se alguém vem agora para um Aplo para um Rabermas e pergunta assim duramente como eu fiz mas como é que agora vocês aceitam ou não aceitam o necessitarismo histórico científico tudo é necessitário apenas há um déficit do meu no teu conhecimento o que que Aplo e Habermas respondem eles vão dizer talvez até seja assim talvez até seja eu como filósofo prático agora não sei dizer se é ou não é deixa a decisão para quem está perguntando e eles dão uma segunda resposta principalmente o Aplo quando a gente leva o problema assim ao peito Aplo vai dizer a mesma coisa que eu vou dizer por que não entender o mundo como um prédio o exemplo é meu eu apresentei e o Aplo concordou então eu tenho a impressão que ele hoje continuaria concordando o nosso mundo é que nem um prédio moderno ele tem vigas de concreto armado cimento e tem enchimento de tijolo às vezes até de papelão no enchimento a gente pode mexer essa parede deve estar aí porque para não separar do corredor para não ter barulho agora a viga tem que estar ali quem mexe na viga faz todo o edifício cair ele ao mexer na viga se arrebenta e não a viga que se arrebenta então nós temos no mundo Sene Lima e Aplo concordando nós temos uma estrutura em que há linhas necessárias com necessidade dura necessidade lógica matemática duas mais duas são quatro também no mundo das laranjas duas laranjas mais duas laranjas são quatro mas nesse mundo além das necessidades lógico matemáticas existem necessidades físicas a parede pode ser de tijolo mas pode ser de papelão e agora tem um terceiro operador modal mais fraco ainda que o operador modal físico a parede deve ser assim esse deve é mais fraco do que a lei física esse deve é um operador modal mas ele ficou menos forte então a gente não deve mentir em princípio de vez em quando a gente pode mas a gente não deve mentir agora poder a gente pode então o poder mentir na hora que a gente está falando como pessoa humana num contexto da conversa o poder mentir está sempre presente pode ser assim pode ser assado contingência eu tenho que me decidir em princípio se eu sou agora a favor de não mentir ou de mentir em princípio e mesmo quando eu decido eu vou ficar no não mentir por quê? porque se a gente fosse mentir o mundo ia ficar tão complicado que nós não íamos sobreviver cinco minutos se nós tivéssemos como princípio ao invés de não mentir tivéssemos como princípio universal mentir a vida ia ficar uma complicação feroz porque a gente tem que mentir sempre e a não consegue então mentir sempre não dá mentir nunca é o princípio só que é um princípio com um operador modal fraco ou seja eu não devo mentir mas poder eu posso pior ainda em certos casos eu devo mentir se o DOPS bate na porta do meu tio como de fato ocorreu e pergunta o investigador do DOPS departamento os que não sabem do departamento de ordem política e social que prendia e torturava na década de 60 e 70 se ele bate na porta do meu tio e pergunta os quatro freios dominicanos estão no teu sítio em Viamão o meu tio deve mentir para os policiais do DOPS então por mais católico que ele seja ele nesse caso tem a obrigação de mentir embora a regra geral seja não mentir então nessa primeira etapa nesse quarto passo eu quero apenas estou mostrando a vocês que os operadores modais ficam escalonados nós temos a necessidade lógico-matemática que não tem exceção nós temos a necessidade física que tem exceção se a gente utiliza uma outra lei da física as coisas caem pela lei da gravidade só que a gente usando o avião bem usado a gente voa usando outras leis naturais contra a lei da gravidade e tem um terceiro leis lógico-matemáticas leis naturais lei da gravidade e tem agora um terceiro nível que é a lei moral esta lei moral pode ser formulada de uma forma abstrata um princípio ou dois ou três que seja válido para todos os lugares para todos os povos Aristóteles achava que não a gente tem dúvida em Aristóteles sobre esse ponto mas Aristóteles vinculou a ética de tal maneira ao hábito que a gente tem dúvida se um bárbaro qual é a ética que um bárbaro teria mas o certo é que logo depois de Aristóteles isso se expandiu e a gente tem princípios universais inclusive para os bárbaros os bárbaros nesse caso aqui no Império Romano são os germânicos então aqueles de vocês que tem nome italiano fiquem felizes porque vocês estão dentro do Império e aqueles de vocês que tem nomes alemães ficam sabendo que vocês são e foram desde sempre os bárbaros oi bárbaro durante todo o Império Romano eu não sei como português ou como ele que eu não sei se nós éramos bárbaros ou ou pertencimos ao Império na Franja do Império eu no meu caso certamente na Franja do Império na ilha de Córsiga Cirne em grego em grego é Ocorso então algum antepassado meu lá atrás século não sei que ano antes de Cristo fugiu da Córsiga e foi para a Península Ibérica e a partir de então ele foi chamado Ocorso nós temos vários níveis de necessidade e a necessidade vai ficando mais fraca mas reparem o mais fraco aqui não é sinônimo de menos nobre pelo contrário o mundo ético tem uma nobreza maior que o mundo fático e que o mundo da necessidade lógica o mundo ético é uma necessidade mais fraca mas apesar disso exatamente por isso é tremendamente importante para nós e aí vem a pergunta e pode-se agora dizer isso num princípio universal para gregos romanos e para os bárbaros fora do Império Romano a tentativa de fazer isso perpassa os séculos e a gente vê com bastante clareza que não dá para fazer aquilo que no direito a gente muitas vezes faz de utilizar o costume antigo para legitimar a atuação a decisão presente isso no século até o século XIX transição passarem para o século XX mas principalmente na Idade Média eles tinham a ideia errada de que a justificação para a decisão hoje era buscada no costume histórico então eles cavocavam na história e dizem eu vou agir assim porque meu pai decidiu assim porque meu avô decidiu assim o avô do meu avô do meu avô e assim eu sigo na história e quanto mais tempo eu seguir mais ético eu sou de tal maneira de tal maneira que na Idade Média nós encontramos coisas incríveis fraudes sensacionais porque para justificar uma coisa presente a gente tinha que ter a justificação do passado então eles não tinham muitas vezes então eles engendravam imaginavam um passado que não tinha existido então tem coisas da Idade Média que até hoje a gente olha com muito cuidado porque a gente não sabe direito se aquilo é histórico mesmo que passou ou se aquilo é uma invenção do medieval e diga-se não é uma invenção maldosa eles faziam isso porque estava na razoável agir assim mas eu tenho que ter uma fundamentação histórica como eles não tinham a mão às vezes eles inventavam então nós temos coisas vindas da Idade Média que a gente não sabe direito se são ou não são um exemplo clássico é o Sudário de Turim o Sudário de Turim é o plano no qual foi envolto Jesus Cristo depois da morte foi ou não foi? e aí vem agora os historiadores os químicos os físicos analisar o Sudário de Turim e por quê? porque na tradição isso não está tão firme que a gente possa dizer o problema é que se for uma falsificação é uma falsificação muito bem feita e provavelmente muito antiga tem mais essa porque entre menos as análises físico químicas do Sudário de Turim mostraram que aquele tipo de tecido é muito antigo então está lá antes do ano 1000 que foi fraudado por alguém é uma fraude muito antiga por isso até veneranda nós temos isso na Idade Média e esse critério esse critério da antiguidade do costume da habitualidade ele quando o cristianismo se junta com o velenismo isso vai ser batizado e aí nós vamos ter o dever ser filtrado pela autoridade de Deus e numa segunda etapa passa pelo Papa ou pelo Imperador e aí desce para nós então em caso de dúvida se eu devo agir assim ou assado em caso de dúvida eu devo perguntar ao Bispo isso aí não é uma expressão apenas está na nossa linguagem porque isso é coisa dos nossos antepassados os nossos antepassados na dúvida iam perguntar para o Bispo e o Bispo então na dúvida ia perguntar para o Papa e o o quadro das regras morais vinha então da divindade de Deus na revelação e na igreja Deus presente na igreja quando na modernidade isso começa a filosofia começa a se separar da teologia com Descartes Spinoza nessa separação que é típica e que vai entra e ficou e não vai sair precisa-se agora encontrar um outro fundamento para ancorar a eticidade e se esse fundamento não é mais a igreja Deus e também não é mais apenas o hábito aristotérico a gente agora está em dificuldades no ano de 1500 o Brasil é descoberto grosso modo 1500 grosso modo a modernidade começa e começa a dificuldade de como agora ancorar o dever ser e essa dificuldade de ancorar o dever ser perpassa a modernidade vocês veem em Descartes uma uma solução cômica até quando a gente hoje fala sobre isso ele começa as meditações com uma dúvida universal e como isso seria acusado pela igreja de botar Deus e os dogmas em dúvida Descartes diz não isso aí é uma é uma moral provisória eu agora faço a dúvida mas é para fins filosóficos para fins práticos religiosos eu continuo com tudo mas ele chama isso que ele continua com tudo de moral provisória de sorte que a gente fica esperando que Descartes depois de fazer essa separação moral provisória e pensamento crítico cógito ergo sum lá atrás ele fosse reinventar uma moral nova uma moral moderna independente de Deus da igreja mas se a gente for olhar isso em Descartes a gente vai ficar decepcionado porque não encontra moral devia vir e eu não sou especialista suficiente em Descartes para dizer se ele tem algum vestígio de alguma de apontar em alguma direção mas inclusive no tempo dele isso era muito perigoso tanto perigoso que um contemporâneo dele judeu de origem portuguesa nascido em Amstradam Baruch Spinoza que aprendeu neoplatonismo nos livros da cabala judaica esses livros não podiam estar dentro da cabala mas estão Spinoza olhou isso ouviu dos professores se apaixonou com toda razão mas ficou em conflito com o judaísmo foi excomungado duramente pela comunidade judaica Spinoza vai fazer agora uma ontologia que é duramente ontológica substância causa sui só que ele está todo o tempo procurando uma ética inclusive é um tratado filosófico ético Spinoza quer refazer reconstituir uma ética crítica também não faz Descartes não faz Spinoza não faz e nós vamos então na sequência nós vimos que a outra seguinte tentativa grande vai ser derivada de Spinoza Spinoza vamos só relembrar é o homem que de acordo com Goethe testemunho de Goethe influenciou duramente a ele Goethe todos os pensadores da Alemanha bem pensantes são Spinozistas ele está falando dele mesmo e está falando do jovem Fichte que estava lecionando em Iena estava falando do jovem Schelling e do jovem Hegel aos quais ele deu carta de recomendação para eles conseguirem emprego de professor particular lá na casa de algum barão ou duque jovem Hegel jovem jovem Fichte e o jovem Schelling foram sobreviveram no começo como professores particulares que na época não havia escola pública a escola do convento não era boa que chega para a nobreza então o nobre tinha um preceptor exclusivo para os filhos e parentes agregados então na casa do barão do duque havia um professor tempo integral e essa foi a primeira profissão dos jovens do idealismo alemão que de uma segunda etapa vão ficar professores universitários e vão todos terminar em Berlim Hegel morre em Berlim depois dele vem Schelling que está em Munique assume a carta de Berlim todos eles são espinozistas Fichte, Schelling e Hegel e o que eles querem os três está expresso nas palavras de Hegel no prefácio da fenomenologia nós queremos juntar o eu livre de Kant como a substância espinosa ou pensar a substância espinosa como um eu eu livre só que esta liberdade tem dúvida é liberdade mesmo ou é abraçar a necessidade nós vimos isto e vimos que em Hegel a gente pode ter dúvidas como interpretar Hegel mas em Schelling não tem a menor dúvida sobre isso porque ele mesmo aponta com o dedo o jovem Schelling é necessitarista então o Schelling que escreveu o Identität System é necessitarista e estava convicto disso aí ele se flagra que isto está errado e o Schelling do último período quer refazer o sistema da filosofia de uma forma não necessitária e ele chama isso de filosofia positiva positiva e filosofia e como é que a gente sabe tão detalhadamente sobre esse assunto porque ele nas preleções que ele deu sobre filosofia contemporânea na Universidade de Munique ele mesmo escreve tudo isso ele escreve como é que Descartes começou como Spinoza como é que vem vindo Leibniz como é que Kant fez e agora como é que Fichte continuou como é que ele Schelling continua como é que Hegel vem e como é que ele Schelling vem de novo de sorte que nessas preeleções Schelling está em dois lugares o próprio Schelling falando sobre filosofia contemporânea coloca a si próprio em dois lugares um deles necessitarista o outro não necessitarista nesse contexto se a gente for interpretar Hegel de acordo com essa visão Hegel seria necessitarista em Marx não tenha a menor dúvida Marx leitor aluno de um aluno de Hegel Marx é necessitarista e um bom comunista da minha geração ainda era necessitarista então eu conto sempre a vocês hoje é uma anedota longínqua mas na época não era numa mesa de bar na cidade de baixo em Porto Alegre um comunista convicto ria de mim e diz vocês precisam se esforçar para fazer a revolução nós marxistas materialismo dialético nós sabemos que a revolução é inesorável então não precisamos arregaçar as mangas porque a leitura do jeito vem então eles faziam troça de mim e de outros que nós tínhamos que suar para fazer a revolução e eles não precisavam fazer nada isso é um necessitarismo ainda no século XX isso vem de Marx isso vem de Hegel isso vem de Spinoza isso vem lá da antiguidade vendo esse panorama o que que ocorre quem não entra nessa vertente faz aquilo que eu chamo pisa na trava e bota a marcha a ré já que não dá para continuar Kant, Fichte, Schelling Hegel, Marx já que há um abismo e a gente cai o que que a gente faz? dá a marcha a ré volta para Kant então aquele sistema aquela filosofia primeira completa bonita com começo e fim começo, meio e fim de Fichte, Schelling Hegel que diam Marx aquilo não deu certo bom o bom então já que não deu certo pisa na trava e marcha a ré vamos voltar para Kant de sorte que quando começam as fortes críticas contra Hegel estamos agora na passagem do século XIX e século XX as fortes críticas com toda a razão principalmente contra Hegel porque é o último dessa linhagem Marx não era tomado a sério como filósofo era um cientista político mas Hegel é refutado as investigações lógicas de Trendelenburg sobre o princípio de não contradição e de todos os lados as baterias são contra Hegel então do ano 1900 até o ano até a segunda guerra mundial o que houve foi uma grande destruição do sistema ou sistemas hegelianos schellingianos fichtianos inclusive Heidegger e Wittgenstein Heidegger ser e tempo já no título do livro mostra a crítica tremenda que ele está fazendo que a primeira vez que tempo ou história vai entrar para o núcleo o núcleo duro da filosofia não é o ser atemporal do qual sonhavam os platônicos neoplatônicos Fichte Hegel não o ser não é ser o ser é sempre um estar estar no tempo estar em alemão não dá para dizer não existe em alemão então Heidegger é obrigado já que ele não tem o verbo estar é obrigado a dizer sein und zeit ou seria melhor até dizer sein in der zeit ser no tempo e essa vai ser a demolição nós vamos passar quase todo o século XX no trabalho de destruição da assim chamada velha metafísica a metafísica até até Hegel incluído e o que vai acontecer vai ser essa destruição vai ser na virada do século XIX século XX tem um nome que eu não citei vamos repetir Nietzsche Nietzsche vai ser fundamental na crítica contra Hegel então na virada do século XIX século XX está lá Nietzsche e a crítica de Nietzsche contra os sistemas do idealismo alemão são maravilhosas só que na hora de fazer algo positivo ele não consegue então a moral de Nietzsche inclusive é cabeluda a moral dos senhores de Heron moral a moral do senhor e do escravo depois de Nietzsche vem Heidegger que aumenta a destruição de Hegel e depois de Heidegger e depois de Nietzsche a história entra para não sair mais mas não sai mais mas a filosofia não sabe mais direito o que ela vai fazer e nós vemos a segunda metade do século XX com gente tateando é o século que eu vivi então eu posso dizer para vocês experiência própria eu na segunda metade do século XX o que eu vejo são pensadores que estão dominando a história da filosofia como nunca antes nunca da história da da filosofia a gente teve tamanho conhecimento histórico sobre o próprio passado hoje nós temos século XX nós temos trabalho histórico sobre tudo até o ínfimo detalhe tudo que é tese de mestrado e doutorado é sobre história da filosofia no mundo inteiro qualquer país do mundo mas nós temos na segunda metade do século XX uma tremenda ausência de filosofia é uma coisa impressionante olhando os outros séculos e olhando agora que estamos no XXI olhando de volta para o século XX a segunda metade do século XX quem é que está aí e a gente não vê ninguém para não dizer que não vejo ninguém vamos botar lá Apple está lá Ravamas está lá Tuganath está lá eu estava lá agora eles são pensadores éticos tem uma ética mas qual é a filosofia geral qual é o sistema bom aí vem a frase Nietzscheana não há mais sistema e Nietzsche pretende agora que essa frase seja um cooperador modal duro não há sistema de fato porque sistema é impossível essa vai ser não o próprio Nietzsche mas um Nietzscheano da segunda metade do século XX radicado por exemplo na USP ele provavelmente vai dizer isso não há sistema porque sistema em princípio é impossível a razão ficou fragmentada e isso vai encaixar maravilhosamente bem com a transição do primeiro para o segundo Wittgenstein o primeiro Wittgenstein tem uma unidade sistêmica o segundo Wittgenstein tem fragmentos só que essa tese de que a razão está toda fragmentada é uma tese a minha opinião insustentável por ser autocontraditória basta a gente fazer uma outra formulação da mesma tese em vez de dizer que o sistema é impossível vamos fazer uma formulação a seguinte não existe que é a usual não existe nenhum princípio que seja universalmente válido conclusão só existem sistemas parciais subsistemas um princípio mas que não é universalismo essa é a tese do assim chamado pós-modernismo do século 20 segunda metade do século 20 não existe mais a razão existem múltiplas razões aí então viva o segundo Wittgenstein cada jogo de linguagem é diferente do outro jogo de linguagem e cada um deles tem uma justificativa eu vou me colocar contra essa posição que muitos colegas meus têm segunda metade do século 20 eu vou me colocar contra e vou dizer que esta teoria tem uma autocontradução ou seja quando eu escrevo não existe nenhum princípio válido para todos em todos os lugares de todos os tempos ao menos este princípio é válido então é a mesma refutação que a gente faz contra o cético o cético diz não existe nenhuma proposição verdadeira exceto esta essa é a refutação feita historicamente contra o cético o cético não pode ser radicalmente cético pode ser cético em setores mas de uma forma radical filosófica ceticismo é algo que não se pode defender da mesma forma eu vou dizer que a razão fragmentada é insustentável porque ela está pressupondo que não haja nenhum princípio mesmo que seja assim bem leve que seja universal um sistema bem leve que seja universal na hora que ele diz que só existem subsistemas ele está novamente pressupondo ao negar está pressupondo aquilo que ele nega de sorte que na segunda metade do século XX eu me coloco agora na situação bom não dá mais para fazer um sistema tão bonito tão completo perfeito e acabado como sonhavam Spinoza Fichte Schelling Hegel não dá Marx mas então o que que a gente faz depois de Nietzsche e depois de Heidegger bom não dá para querer fazer um sistema abrangente usando a mesma metáfora em que tudo seja o cimento armado não é Nietzsche e Heidegger mostraram em primeiro aparelho de papelão ou aquele papel só que não dá para negar o edifício não dá para negar o sistema só que é um sistema cheio de buracos ele abrange sim que nem uma estrutura de cimento armado mas ele está cheio de buracos permite ser assim e ser assado e ele às vezes indica deve ser assim e não ser assado e a gente apesar disso faz então aquilo que eticamente está errado aí então o seguinte passo o que que ocorre na hora que a gente faz aquilo que está errado o que ocorre quando a gente faz o que está errado de acordo com a religião a gente vai para o céu ou vai para o inferno e se a gente acha que o inferno é duro demais então a gente tira o inferno e bota o purgatório então a gente vai para o purgatório e fica purgando até que depois vai para o céu mas o céu e o inferno são a recompensa ou castigo da vida que a gente tem aqui essa concepção dentro do quadro medieval que eu pintei é obviamente coerente o mundo do deus medieval é um mundo em que céu e inferno estão totalmente bem localizados o problema é se a gente entra na modernidade e não tem mais aquele deus vamos definir melhor o deus do cristão medieval é um deus que é transcendente e não imanente a transcendência e imanente são inversamente proporcionais aumenta um diminui o outro quanto mais transcendente menos imanente ele fica a concepção que eu defendo é a contrária eles são diretamente proporcionais quanto mais transcendente mais imanente fica são diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais então deus está aqui então não precisa buscar ele lá porque ele já está aqui bom assim sendo tudo de deus e aí vem a acusação de panteísmo essa acusação vem desde o ano 900 850 900 e vem pegando todos os pensadores melhores e a grande crítica contra eles olha o problema do panteísmo isso foi feito com pensadores da idade média e vem pela modernidade isso vai pegar espinosa esse é o motivo porque Fichte perde a cátedra este é o motivo porque Hegel fica numa linguagem bem complicada para não cair na vista porque os bispos protestantes eram na época tão radicais quanto católicos então Fichte perdeu a cátedra sob a acusação de ser um filósofo sem deus e ele se defende contra os bispos protestantes escrevendo uma ateísmo schrift o escrito sobre o ateísmo dizendo que eu não sou ateu eu sou panteísta mas não ateu essa vai ser a resposta de Fichte aí os bispos aí mesmo é que tu és ateu este problema na hora em que agora a gente pergunta onde é que está a recompensa e o castigo se a minha ação é uma ação moral pode-se ainda falar de recompensa e castigo num mundo do direito em que o etos a decisão ética ficou habitual e esse hábito é elevado ao estatuto de lei positiva dentro do estado o estado pela lei positiva vai premiar os bons e castigar os maus os maus ele bota na cadeia e os bons recebem boas coisas bons empregos públicos ou de acordo com um bom protestante o bom ao ser virtuoso ele vai ficar rico o bom protestante do século XIX dizia isso com praça exatamente assim ao ser virtuoso ele vai ficar rico mas no momento em que é agora que eu tenho que ter o castigo e a recompensa virão pensadores na segunda metade do século XX inclusive grandes pensadores católicos como o teólogo Carla Rana que vai dizer e escrever com todas as letras que nós na nossa vida já estamos antecipando tanto o céu quanto o inferno então ele continua acreditando no céu e no inferno depois desta vida só que aí ele fica pensativo e vai fazer o seguinte argumento depois do depois tem um depois? eu posso dizer que o tempo termina e depois do fim do tempo admitir um outro tempo ele vai dizer que não num outro exemplo da mesma época segunda metade do século XX Carla Rana se eu morro e se eu fui bem comportado fico pouco tempo no purgatório e vou pro céu vou encontrar meu avô meu pai eu posso conversar com meu avô? dizer olha tu nem sabe o que aconteceu em Porto Alegre depois que tu morrestes os automóveis tomaram conta inventaram internet a gente está em Porto Alegre e está falando com todas as coisas dar um telefonema para a Europa não custa nada via internet meu avô ia ficar abubado não só internet é muita outra coisa que a gente ficaria abobado pergunta que o Rana colocou na segunda metade do século XX antes de ir pro concílio nós lá no céu vamos poder conversar com o avô e nós dizer alguma coisa pra ele e ele dizer alguma coisa pra nós e a resposta do Rana vai ser não quando eu estiver no céu eu tenho a visão beatífica vejo Deus e em Deus eu vejo tudo então se eu for pro céu mesmo que passe pelo purgatório eu não preciso perguntar pro meu avô porque eu na essência de Deus estou vendo tudo que eu iria perguntar já está respondido então e o meu avô não pode me dizer nada porque tudo que ele disser já está na essência de Deus então eu vou pro céu e não posso falar com o meu avô porque não adianta mais não há mais lugar pra conversar com o meu avô ou botando agora de volta em termos técnicos pode existir tempo depois do tempo e o Rana vai ficar em dúvida e vai dizer textualmente vamos levar ao concílio as duas hipóteses vamos levar ao concílio a hipótese que depois da morte tem um céu e tem um inferno mas vamos levar também a hipótese que apesar disso há uma antecipação do céu e do inferno já no aqui e no agora na história vamos levar as duas porque elas não se excluem e lá no concílio vamos ver como é que funciona no concílio a gente viu como funcionou o Rana foi derrotado e a ideia da transcendência inversamente proporcional à imanência fica vencedora e o concílio então quando termina o concílio o Rana volta para quer voltar para a cátedra dele na Universidade de Innsbruck que é uma universidade laica ele era professor titular vitalício ele volta e não pode lecionar porque o acordo entre Vaticano e Áustria prevê que a cátedra de teologia católica precisa ter o consenso do arcebispo e o arcebispo disse não tem mais consenso o Rana não pode lecionar e o Rana então volta para lecionar derrotado nesta ideia e chega e não consegue aí então ele sai de Innsbruck e vai para Munique onde ele é convidado e assume a cátedra de Romano Guardini que era um padre católico muito bem pensante escreveu um alemão muito bonito tinha uma aula que era uma obra-prima de literatura mas com um conteúdo quase zero bem tradicional e o Rana não assume aquela crátedra todo desconjuntado porque os alunos esperam outra coisa os professores esperam outra coisa não é aquilo e mesmo lá ele vai receber através do governador do estado da Baviera ele vai receber o recado que ele não pode continuar lecionando em Munique e o governador em questão se chamava Strauss então se alguém for estudar a história da Alemanha no século XX vai encontrar o Rana lá em Munique e o Strauss como governador da Baviera o todo poderoso governador da Baviera e o Rana tem que sair de Munique e ele vai então se refugiar essa palavra certa sob a asa protetora do mesmo assistente dele que entremente tinha ficado o professor titular em Munster Metz e Metz dá proteção ao Rana até antes dele morrer aí ele volta para Munique e morre depois no sul da Alemanha e nesse interim está correndo o segundo concílio Vaticano é depois do concílio que o Rana passa quer voltar e não consegue o segundo concílio entra e funcionar e eu segui outro caminho então nesse exato momento o Rana faz um caminho e eu então eu e o Rana o Rana é um grande homem eu sou um grande professor na periferia da civilização nós todos estamos na periferia da civilização o Rana está lá no centro mas eu me desentendi com o Rana por causa disso esse é o exato ponto do nosso desentendimento e eu então defendi mais arduamente a tese de que a imanência e transcendência são diretamente proporcionais Deus está aqui mas agora em um ponto de vista ético o que nos interessa não é Deus nos interessa o céu e o inferno o céu e o inferno estão aqui e eu vou dizer sim e a resposta óbvia inclusive que a primeira que eu dou pra mim mesmo eu vou dizer pombo mas que céu e que inferno me furucas porque a a imagem que eu tenho de céu e de inferno é completamente diferente disso que eu estou vivendo aqui de fato o céu é aquela maravilha os anjos tocando harpa cantando e o inferno o diabo fritando a gente e fazendo churrasco da gente e não é nem o céu nem o inferno mas estamos em Porto Alegre estamos na homicínios depois voltando pra Porto Alegre ou vamos não sei pra onde isso é o céu e o inferno eu vou dizer que sim e vou usar o mesmo argumento que o Hegel que o Rahn utilizou o argumento não é do Rahn o argumento é de Hegel a expressão é de Hegel e a expressão é uma palavra não precisa é um sujeito que não precisa de predicato o eterno momento presente o eterno momento presente significa que a cada momento do tempo nós estamos vivendo uma eternidade então é por isto que quando eu digo D. Amador São Quatro eu estou dizendo algo eterno sem o menor problema com data e local dia tal hora tal em tal lugar eu disse D. Amador São Quatro só que o que eu digo é eterno ah, mas isso é matemático não o jovem apaixonado vai para sua madre e diz eu te amo eternamente e vai se derreter com toda razão ela vai fazer a mesma coisa agora vocês vão dizer bom, mas isso aí é porque eles são jovens e burros não não é porque são jovens e burros imagine o contrário imagine se o jovem agora tivesse tanta experiência de vida vivência etc que ele chega para sua amada e diz para ela olha eu te amo do dia tal ano tal até o dia tal do ano tal prazo fixo num papel bancário do dia tal até o dia tal ofensivo qualquer garota que ouça uma declaração de amor desse tipo vai ficar ofendida com toda razão com toda razão mas então vamos voltar para que? para a bobagem eu te amo eternamente? exatamente é esta bobagem que é o eterno momento presente então o eterno momento presente é que nos permite dizer de forma atemporal que dois mais dois são quatro sempre em qualquer lugar e se existir um homenzinho verde em Marte e ele descer com um disco voador quando ele descer da nave e eu perguntar para ele dois mais dois ele vai dizer quatro exatamente exatamente isso que nós estamos dizendo e não só Marte qualquer planeta galáxia distante ou seja o eterno momento presente é o ponto chave disso aqui e o gozado é que esse eterno momento presente se funciona em forma temporal e funciona também de forma geográfica então antes de passar para a discussão eu quero ainda fazer de forma geográfica que eu também já disse é uma repetição o eu sou eu não sou eu o eu que sou eu somos nós nós somos nós só que nós somos nós aqui nessa sala ou nós somos nós na Unicinos no Rio Grande do Sul no Brasil no mundo no universo bom o eu não é singular ele é ao mesmo tempo singular e universal no sentido duro da palavra não é universal aguado bem diluído assim não não singular e universal o eu é universal omni abrangente mas isso é uma petulância é um desrespeito é uma é uma ambição nada disso é filosofia e vocês vão encontrar essa discussão em termos do eu que sou eu somos nós somos o universo por exemplo no século 8 no século 9 no século 10 durante a idade média toda século 12 e vão encontrar então que o eu é um eu universal isso não é invenção nem de Hegel nem de de um senhor menino isso está lá na tradição e com grande naturalidade e foi esse o motivo porque o império romano dizia nós somos o mundo civilizado se de repente alguém protestava e dizia não mas eu estou aqui fora do império romano o império romano ia lá e conquistava aí ele ficava dentro então fora do império romano não havia nada nada civilizado e se alguém disser estou eu o império romano ia lá é exatamente na raiz disso é o catolicismo cat holos omni abrangente por isso que a igreja é católica holos totalidade ela é omni abrangente o império romano era omni abrangente a universidade é omni abrangente se eu estou dando essa aula mais ou menos bem esta aula podia ser ouvida em munique em frankfurt sem desdoiro pra mim e pro Rio Grande do Sul pro Brasil pro Unicinos se eu estou dando ela bem aqui ela tem que ser bem ou seja o critério é um critério universal a universidade é totalmente universal por isso que não adianta os estados legislarem muito sobre universidade porque a universidade desde a sua origem nunca se deixou amarrar em termos nacionais se vocês então forem aprender filosofia no século XII em Paris vocês vão ter um professor que é da Alemanha falando latim e um outro professor que é da Itália falando latim bem gordo chamado Tomás de Aquino não há países a universidade é totalmente universal e está certo sem perder a singularidade então quando eu digo que eu sou universal eu não estou abrindo mão do meu eu individual no sentido do indivíduo do século XX XXI não eu não estou abrindo eu estou transformando este eu e dizendo que este mesmo eu que é singular é também universal e isto é algo que vai ao arrepio do que nós temos no dia a dia no nosso dia a dia nós achamos que o universal se opõe ao singular um exclui o outro aumentando um diminui o outro é exatamente isso que não está certo ok gente muito obrigado vamos agora para o palmo não não digam que eu trouxe coisas pacíficas eu trouxe toda a estrutura da ética e a partir do primeiro passo tem gente contra então a contingência livre arbítrio causa sua e tudo isso não é líquido e pacífico nós não estamos num lugar líquido e pacífico bom cabreiro por favor você é uma pessoa muito astuciosa astuciosa muito astuciosa porque você não me responde uma coisa a minha licença está terminando eu vou fazer a última tentativa se eu conseguir você voltou a falar uma coisa que eu já falei com você das minhas discordâncias mas você nem por escrito nem oralmente não me respondeu então eu vou fazer a última tentativa não seja a última seja mais uma pelo menos mais uma se refere a essa questão famosa da autocontradição performativa do Apo estou totalmente contra disso inclusive já há uma literatura discutindo se é tão terminante tão como se diz taxativa essa estratégia de dizer o cético de autocontradiz ao dizer não há nenhum não existe nenhum princípio universalmente válido e se lhe responde exceto esse que você está sustentando não se eu fosse cético não é o caso eu não sou cético mas se eu fosse cético eu diria não isso que eu estou dizendo se auto aplica isso que eu estou dizendo nesse momento também não é um princípio absoluto se eu defendesse o que eu estou dizendo agora como princípio absoluto é aí que eu me contradiria é o que você chama uma exceção ou seja se eu dissesse nenhum enunciado é universalmente válido mas o meu sim é aí que eu me contradiria então cético consequente eu digo o cético suicida diria não nada é universal nem mesmo isso que eu estou dizendo ele se auto incluiria dentro da sua acertação ele não se assentaria ao se assentar a posição dele resulta insustentável porque por que motivo eu não seria atingido pela força da minha própria afirmação e você mencionou Wittgenstein mas você mencionou Wittgenstein da fragmentação ou seja o segundo mas o primeiro que é o Wittgenstein do Tractatus é exatamente isso que ele faz lembra que no final do Tractatus ele diz as próprias proposições do Tractatus são afetadas pela teoria semântica do Tractatus como um zinich como sem sentido e a questão da escada e tudo mais mas isso tem um sentido em Wittgenstein já que eu acho que responde ao apel não sei o que que o apel diria Wittgenstein diria as próprias proposições do Tractatus tem que ser sem sentido se elas não fossem essa exenção seria injustificável por que que elas se salvariam só porque são as proposições do autor do livro e tu sabes bem isso tanto quanto eu a explicação que Wittgenstein dá é a seguinte essas bobagens que são as não sei que número tem das proposições do Tractatus foram na escada necessária para eu dizer o que tinha que dizer e depois se auto-suprime mesmo aí parece que aí é uma peça de filosofia tradicional da qual você não se despende e o apel também não dessa questão da auto-reputação como eliminando a o que está sendo dito e eu não vejo assim talvez um lógico formal diria que o que Wittgenstein fez era um pouco o que Carnap dizia o que Wittgenstein fez no final do Tractatus é uma espécie de mood de idiosincrasia pessoal de Wittgen mas o Carnap por exemplo o Schlich não levava a sério o suicídio do Tractatus mas eu acho que isso é muito profundo eu acho que responde ao famoso dispositivo da auto-contradição performativa enquanto que você sempre apresenta isso como e fechasse a questão foi claro? foi para mim totalmente claro todo mundo entendeu a objeção do Capreira não é uma coisa muito clara e tem umas posições aqui bem diferentes não sei se nós vamos conseguir um denominador comum o que o Cabreira está dizendo ele está dizendo que a gente faz proposições e se eu faço por exemplo proposição positiva existem proposições verdadeiras esta proposição verdadeira é autoflexiva então existem proposições verdadeiras e esta proposição verdadeira é também uma proposição verdadeira sobre esse aspecto dá para dizer mas dá para dizer botando algumas existem algumas proposições que são verdadeiras e esta é uma dessas algumas então o que o Cabreira está dizendo contra o Sr. Lima é que não dá para fazer esse movimento reflexo apos ele citou mas Sr. Lima esse movimento reflexo porque não não é verdade que eu agora vou refutar o princípio geral então existem algumas proposições verdadeiras ok e esta é uma delas não há contradição nisso não há seu formulo agora minha resposta ao Cabreira não há seu formulo de forma afirmativa particular temos lógica proposição afirmativa particular se eu formulo com uma proposição negativa universal entra em autocontradição sempre não só neste caso mas em todos os casos em que for feita a construção universal com quantificador universal e negativo e ela cair sobre si mesma ela vai sempre ser autorreputante então a minha resposta para o Cabreira o Cabreira está dizendo uma coisa com a qual eu concordo com relações a proposições positivas particulares e eu discordo dele quando isso se trata de proposições negativas universais então uma discussão que chegou assim bem no fio da navalha está no fio da navalha ele não está de acordo eu também não estou de acordo mas estão sentindo a diferença qual é a diferença a minha explicar a mim se é uma proposição positiva particular não tem o menor problema de autoflexão existem algumas proposições que são verdadeiras e esta é uma delas não há nenhum problema agora se eu digo não existe nenhuma proposição verdadeira aí surge o problema porque é universal e negativo e eu agora afirmei mais do que eu afirmei que qualquer tipo de proposição desse tipo universal negativa autoflexível fica contraditório é um problema então de forma lógica e não é agora aqui eu vou conceder uma coisa para o Cabreiro o Apple se estivesse aqui ia estar discordando de mim porque o que eu estou fazendo não é mais uma contradição performativa eu estou fazendo uma coisa mais dura mais dura do que ele o que o Apple pensa vamos explicar senão pode haver alguém boiando aqui o que o Apple chama de contradição performativa é que existem contradições sintáticas existem contradições semânticas existem contradições pragmáticas ou performativas três tipos contradição semântica x é x x não é x contradição isso é uma proposição agora uma palavra x e não x e agora uma contradição performativa eu não estou falando se eu digo falo que não estou falando o ato refluta o conteúdo falado mas se eu escrevo essa proposição e vou embora não tem contradição nenhuma este é a definição de contradição performativa que o Apple dá e o Apple acha que a fundamentação da ética que ele faz se negada incorre numa contradição performativa performativa eu acho que a condição é mais dura e aí eu trago aquilo que eu trouxe antes eu vou dizer o que na discussão que ocorreu isso nunca foi posto com tanta clareza como agora está sendo posto agora porque o Cabreira botou o holofote e trouxe a luz em se tratando de proposições universais negativas autoflexivas sempre vai haver contradição essa é a posição do senhor e a fundamentação da ética é apenas um caso dessa regra geral e eu tenho a impressão que Wittgenstein não sabia disso Wittgenstein usa no outro sentido e a a o texto que o Cabreira citou do fim do Tractatus ele usa todas as proposições do Tractatus autoflexivas e quando ele chega lá em cima ele joga a escada embora joga fora a escada e proposições positivas eu concordo proposições negativas universalíssimas discordam consegui não eu vou ser claro não é discordando com clareza não é que convencê-lo não quero convencer o Cabreira como ele não me convenceu com o argumento dele eu aceito o argumento dele para proposições positivas particulares autoflexivas aí 100% foi não? no caso do Tractatus uma universal negativa seria por exemplo nenhuma nenhuma proposição nenhuma proposição sobre todas as proposições pode ser verdadeira e aí Bittgenstein diria incluída isso que eu estou dizendo eu não vejo que isso seja uma auto-reputação eu acho que é uma auto-confirmação seria muito estranho que ele se sentasse eu diria que essa proposição é contraditória aqui pegamos um caso bem típico ele fez uma proposição e essa proposição ele acha que ela se confirma se auto-confirma eu acho que ela se auto-nega Alvaro por favor estou achando meio parecido com o dilema do mentiroso pegando o que o Cabreira diz de uma maneira um pouco mais leiga se eu disser nenhuma proposição é totalmente verdadeira inclusive esta minha eu já me refutei de certo modo ou seja eu já eu já enfraqueci a minha colocação só que daí Sr. Nelima eu acho que a gente poderia tirar logicamente que então provavelmente existem várias proposições verdadeiras de tal modo que um filósofo como Aristóteles podia ser considerado um grande filósofo sem ter um sistema agora eu acho que é um pouco de contrabando quando a gente derruba pela autocontradição pela contradição transformativa esta frase negativa e daí portanto segue-se o sistema dito em linguagem kirchgardiana primeira preeleção deve-se duvidar de tudo segunda preeleção início do sistema o aluno teve uma semana para pensar no assunto não conseguiu duvidar de quase nada e já está começando o sistema então ele vai duvidar que o professor faça o que ele disse que é para fazer que é a única dúvida que lhe resta voltando para nós não esquece o nosso amigo o que eu vejo nessa discussão entre vocês nesse momento que me está chamando atenção é isso quer dizer se eu disser não há nenhuma proposição verdadeira inclusive essa minha ou não há nenhuma proposição geral sobre proposições que seja verdadeira inclusive a minha eu já de certo modo retirei o que eu estava dizendo ou pelo menos me retrair um pouco portanto algumas provavelmente algumas proposições verdadeiras o que eu não vejo é que com isso se repõe uma verdade absoluta uma verdade completa e ligando agora eu quero botar todo um sistema eu boto uma proposição chega então agora me afastando um pouco do que o Cabrera disse eu estava me perguntando enquanto eu apresentava essa tua visão geral assim histórica maravilhosa quer dizer até que ponto a ideia do sistema é um sonho moderno vamos dizer assim só isso moderno ou seja que houve grandes filósofos que pensavam sistematicamente mas sem ter a ilusão de um sistema fechado completo reto ou então só para terminar a tua comparação da parede o que eu quero fazer é uma comparação com as palavras ele precisa de consoantes duras e vogais molhos a gente não conversa só com consoantes e nem só com vogais então algumas como tu dizia são de papelão são vogais moles e tal outras são consoantes bem duras e nós precisamos das duas eu fico muito desconfiado é isso quer dizer se o o ceticismo não se sustenta daí nós poderíamos concluir que portanto algumas proposições são verdadeiras são razoavelmente verdadeiras são sobre certos aspectos verdadeiros mas parece que é o tudo ou nada que está em jogo e aí é que eu não vejo não é o tudo ou nada basta esse tiquinho e já chega eu não estou defendendo um sistema por isso que o meu sistema tem paredes com tijolo e papelão eu não tenho um sistema o sistema tem uma totalidade sem a qual não funciona porque na hora que eu tenho um operador com o indicador universário eu estou eu estou num sistema então querendo ou não querendo só que tu imagina o sistema aquilo que que eu refuto em regra o sistema que tudo tem seu lugarzinho completo e acabado não é basta uma proposição e o problema como todo mundo ali se amanou a cabeça é exatamente o argumento é o argumento mentiroso um cretente diz todos os cretentes são mentirosos é disso que se trata exatamente isso que se trata e não nós ficamos ainda pedantemente exatos porque abandonamos a ideia de uma contradição performativa que essa é até mais fácil de explicar a contradição performativa eu digo que eu não estou falando então eu falo que eu não estou falando por uma contradição não tem o menor problema de mostrar e de tornar claro ao passo que se eu digo um cretente diz todos os cretentes são mentirosos a coisa fica muito complicada e aí eu vou responder aquilo que eu respondi defendi contra o cabreiro que proposições positivas sim elas são auto aplicáveis então proposições universais positivas são auto reflexas sem nenhum problema proposições negativas são auto reflexas sem particulares então aqui agora aqui é o seguinte eu estou fazendo uma afirmação que esbarra inclusive no formalismo lógico então o que eu estou dizendo para mostrar que eu estou errado precisa alguém agora fazer e eu estou me baseando no princípio da não-contradução forte inclusive a minha proposição está particularizando a sua proposição sim mas a particularização é uma forma de negar a universalidade se eu digo todos os homens são mortais e de repente tem um que não é basta um para refutar a frase universal então a passagem do singular para o universal ela a gente tem que tomar cuidado se eu tenho uma proposição universal positiva e eu tenho uma única exceção lá embaixo derruba aquela proposição então até aí tudo bem agora nós ficamos no ponto que está entrando em discussão é aquilo a essência vamos falar complicado a essência da reflexão ou da reflexividade quando uma proposição é universal e auto reflexo funciona não há problema agora quando ela é universal e negativa não fica auto reflexo então não pode ser ao mesmo tempo as duas coisas essa vai ser a minha posição inclusive isso é formalizável e mostrar que não é a gente pode ter que mostrar no papel agora botando a coisa em termos de tradição eu não estou fugindo daquilo que a tradição faz quando usa o argumento do cretense mentiroso não estou fugindo daquilo eu estou levando só muito a peito algo que o Cabreira está botando em dúvida de uma proposição universalíssima então ele está dizendo várias proposições de uma lado a outra sim mas uma que seja uma única que seja universalíssima eu não sei então é exatamente este é o ponto que nós estamos discutindo basta uma agora eu não sei a gente tinha pedido a palavra nós não estamos de acordo mas ao menos o desacordo está claramente circunscrito e é uma coisa tradicional na filosofia o cretense mentiroso eu tenho eu tenho duas questões uma é de esclarecimento que você formulasse o princípio que o Apple utilizaria para a ética dele para a gente trabalhar com esse princípio para talvez fugirmos um pouco da discussão que eu acho eu tenderia a concordar nesse ponto talvez mais com você do que com o Cabreira primeira vez esse é um momento lógico formando o teu pensamento você se diz um filósofo dialético esse é um momento onde você fecha totalmente com o analítico primeiro momento mas por outras razões por outras razões não por essa não eu acho simplesmente que por isso eu quero a formulação do Apple para a gente trabalhar com a formulação do Apple porque eu acho que essa discussão sobre a contradição numa proposição descritiva não ajuda muito a avançar na questão da ética então eu diria por exemplo que nós poderíamos ler a frase do Wittgenstein perfeitamente aceitável como se ele dissesse a minha essas proposições não são proposições que entram no conjunto das proposições verdadeiras isso não realmente eu concordaria com o Cabello em nenhum absurdo porque ele não está dizendo você não vai entender o que eu estou dizendo simplesmente ela não tem as características necessárias necessárias para pertencer a esse conjunto mas veja para que isso seja compreensível você tem que entender a diferença importante entre os inlos sem sentido e o unzinho que é completamente compreensível bom eu quero dizer que quando a gente começa a entrar nesses pormenores a formulação da contradição pode não ficar tão evidente mas eu concordaria com você então essa é a parte que eu concordaria que claro esse problema do Crescente Mentiroso quando formulado de maneira matemática digamos é um paradoxo mas esse paradoxo tem que ter uma solução nos sistemas formais e eu acho que nós não precisamos discutir isso aqui porque nós estamos querendo fazer a ética então e quando você diz em contradição performativa obviamente que ali está envolvido um elemento que não é um elemento só formal há um elemento outro que é esse elemento normativo então quem sabe a gente recuperar as duas coisas primeiro qual é a proposição do Apple ele teria como o princípio que se fosse refutado levaria a uma contradição performativa e depois qual seria o seu para ver o que a gente encontra nele que não é só formal eu acho que nós vamos encontrar alguma coisa que tem que estar relativa à vontade alguma coisa que não é simplesmente o formal eu estou querendo fazer um pouco essa distinção para que a gente volte para aí sim podemos enfrentar o seu sistema de maneira mais adequada bom a posição do Apple é a seguinte se alguém entra na roda do discurso sem violência e nega a não violência ele está entrando em contradição consigo mesmo então na roda do discurso sem violência não se pode entrar com violência se eu estou lá dentro eu não posso agir com violência então o que o Apple diz é o seguinte há uma contradição entre o meu agir o ato de fala e o conteúdo falado então eu digo que é um discurso sem violência estou violentando o discurso com uma agressão verbal então aí é uma contradição que ele vai dizer que é performativa a contradição performativa é aquela que eu disse antes a gente bate na porta e o Joãozinho responde não tem ninguém aqui se não tem ninguém aqui eu não podia responder então se alguém me telefona eu pego o telefone e alguém pergunta o Sr. Lima está aí e eu digo não o Sr. Lima não está aqui isso é uma contradição performativa no sentido estrito do Apple e ele acha que isso basta para fundamentar a ética então quem nega ética em geral nenhuma proposição é ética está negando a roda do discurso e nesse ponto ele tem razão só que não é na minha opinião apenas performativa e não é apenas formal no mau sentido é formal naquele lugar em que forma e matéria coincidem então o princípio de identidade é um princípio formal sim e eu no começo aqui da minha fala falei e tem um operador duro se eu faço em lógica mas se eu estou falando fora da lógica eu devo ser eu o eu que ocorre como sujeito como predicado não são totalmente idênticos mas não são também totalmente diferentes eles são identidade na diferença isso aí é dialética identidade na diferença eu sou eu só que na hora que eu faço a identidade e a diferença eu estou agora não só no performativo eu estou no plano do pensamento e da ação eu estou tendo identidade e diferença então o que que o que que saiu aqui da nossa conversa o que que eu tentei transmitir em oposição por exemplo ao que tu fazes pelo que eu sei o que o tu que não faz o que o o que o todos eles estão querendo fazer a transição de proposições descritivas para proposições normativas de tal maneira que isso funcione esse problema nessa formulação surgiu quando a filosofia analítica no começo do século XX mostrou que proposições descritivas são diferentes das normativas e agora são diferentes agora alguém mostra como uma encaixa na outra e aí é formulado o problema da fundamentação da ética como é que a partir de proposições descritivas eu chego nas normativas eu começo recusando esse ponto partido não é assim que eu trabalho eu não vou partir de proposições descritivas eu vou partir de uma análise do princípio de identidade do princípio de não contradição e vou constatar na análise mas é uma constatação intelectual eu vou constatar que eles tem o parador fraco o parador forte não é universalíssimo e ao fazer essa constatação o parador forte então o universal não é forte é um dever ser eu vou fazer o dever ser surgir a ética surge de uma análise do princípio de identidade do princípio de não contradição eu necessariamente sou eu é uma coisa eu devo ser eu é outra coisa e o mundo em que nós vivemos é o operador mais amplo e não o operador mais duro então o operador mais duro é um conjunto menor dentro de um conjunto maior e o que eu estou fazendo tentando fazer é mostrar que nós desde sempre já estamos pressupondo este conjunto maior em que o princípio de identidade e de não contradição tem um operador fraco e aí nós vamos fazer uma abstração e fortalecer e vamos selecionar um pedaço e dizer aqui tem um operador duro aqui é impossível ou é necessário esse é o movimento que eu faço então eu fundamento a ética mediante uma análise do princípio de identidade de não contradição e não eu não recorro a uma a uma contradição performativa como o ato eu acho até que funcionaria mas ele está fazendo pressupostos demais para o meu gosto como é que o ato pressupõe o discurso sem violência então quando eles tiveram aqui em Porto Alegre a objeção foi posta no Instituto Goethe foi essa na Alemanha tudo bem falar em discurso sem violência aqui entre nós não sabe lá se não tem alguém aí com uma metralhadora embaixo do casaco discurso sem violência para nós não é um pressuposto pacífico e o ato faz esse pressuposto e a em cima desse pressuposto ele vai agora fazer o dever ser eu não faço esse pressuposto essa é uma diferença pequena mas é de resto eu acompanho o ato o imperativo categórico é o mesmo na formulação do Rabo mas então não tem um problema só nesse miolo aqui é o lugar em que a razão prática e a razão teórica se cruzam então eu não eu não faço aqui uma razão prática mantando a cavalo uma razão teórica quando esse verso não é uma só que se bifurca estou conseguindo dizer eu não sei se eu consigo acompanhar eu já coloquei essa dúvida outras vezes porque há um momento em que parece que você ontologiza a junção entre razão prática e razão teórica exige que no mundo exista já o elemento do dever e isso é difícil de acompanhar porque eu posso perguntar se eu posso perguntar se o preto é branco e você pode me dar uma resposta a isso agora se eu faço uma pergunta o preto deve ser branco isso é uma coisa de um plano muito diferente eu não sei como dessa pergunta como é que você introduz o elemento ético o elemento do dever na própria natureza e passa disso para o campo das normas éticas porque no campo das normas éticas é o que também depõe contra o argumento do Apple não há nenhuma nenhum constrangimento forte para que as pessoas ajam a não ser que elas deem a sua adesão quando ele diz não pode entrar na roda da conversa racional sem abdicar da da violência porque isso seria uma contradição e a pessoa que faz isso tem que simplesmente perguntar sempre a pergunta da natureza do normativo e por que que eu devo fazer isso e a isso o Apple não pode responder nada o Apple chega no final das contas e isso o Tugger aponta com muita não tem uma resposta mas pelo menos vê o problema o recurso último da ética só pode ser um querer o sujeito disse eu não quero que contradição há nisso não há nenhuma contradição eu não quero e ele disse o recurso da contradição com o recurso tipicamente kantiano porque o Kant também contrabandeou lá da da teoria para o imperativo categórico mas o imperativo categórico tem na formulação uma coisa muito interessante que é o quero ele disse age de tal modo como se você fosse o legislador universal e se possa querer como mas se possa querer como o legislador universal e isso se tornasse uma lei da natureza portanto é o querer dele que torna aquilo uma lei da natureza esse elemento volitivo está sempre presente então isso eu acho que é um argumento fatal para coisas argumentos como o do Apel e do Habermas porque de fato tem razão aí um pressuposto fortíssimo mas a sua alternativa é uma alternativa que ontologiza seria uma isso eu não consigo olha eu estou sendo salvo pelo relógio estou sendo salvo pelo relógio pois não pois não que tem a ver com o Apel e o Habermas eu não sou filósofo eu sou do direito mas eu acho que é importante a gente trabalhar também a questão dessa comunidade de áudio e fala vinculando sempre com a ideia do debate democrático se a gente coloca isso fora do debate democrático talvez não se compreenda a ideia de uma comunidade de áudio e fala enquanto medida de crítica e a possibilidade também de se julgar criticamente e intersubjetivamente aquelas pessoas que de fato não levam o debate de forma democrática e sim agem com violência destruindo os argumentos da lei e assim por diante então acho que a gente pode trabalhar também nessa dimensão e sair um pouco dessa coisa como é que é no Brasil não pode-se discutir democracia por que não na Alemanha pode eu acho que não então tem a ideia de universalidade que eu acho que fecha aí mais com a sua intenção antes de colocar a questão da ética no âmbito universal ok vamos encerrar ou não não, não, não o que for dito está gravado eu quero colocar para os colegas mais jovens um fato anedótico filosófico apeliano quando Thomas Kesselring veio a primeira vez ao Brasil vocês já ouviram falar dele e que ele é um europeu que se chocou muito com o confronto das civilizações ele foi a um congresso no Rio de Janeiro para discutir ética e passou a manhã inteira discutindo o discurso sem violência na hora do almoço pegou a sua câmera fotográfica foi para Copacabana para a beira da praia fotografar a cidade mais bonita do mundo quatro marginais o agarraram o levaram para dentro d'água roubaram a máquina dele e saíram sem dizer uma palavra e ele me escreveu dizendo que tinha tido uma experiência da violência sem discurso como faço para colocar esses marginais dentro da roda do discurso sem violência esse é um problema filósofo é um problema para o Apple brasileiro para mim não até semana que vem o congresso é possível ou pelo menos te perca e aí Obrigado.